Na rua Samaritana, próximo ao fórum, aqui da cidade de Arapiraca, onde acontece, nesse início de tarde, uma manifestação com relação a um acidente com vítima fatal que aconteceu no dia 15 de julho, nas proximidades do bálsamo. Famílias das vítimas estão aqui reivindicando, cobrando justiça. Imagens desse momento no canal do YouTube, no programa Canal 96, da Rádio 96 FM, a primeira em tudo. O nosso câmera, o Elton Pirulito, nesse momento registrando as imagens e estamos ao lado da família que pede justiça. Vamos conversar com o Cassiano Ricardo, ele que é cunhado da vítima. Em um acidente de trânsito, o Alisson chegou a falecer, não resistiu os ferimentos e tem também uma jovem que está internada. E o pessoal está aqui, tanto a família da jovem que ainda está com vida, está no hospital, bem como o pessoal da família do Alisson. Vamos ouvir aqui o Cassiano. Cassiano, qual é essa reivindicação? Boa tarde. Boa tarde. Assim, não só a gente, como da família, como os amigos, todos os familiares, a gente pede justiça. A gente quer que o Ministério Público, toda a justiça do Estado, tomem as providências cabíveis, porque isso não pode ficar impune. Já está sendo uma situação corriqueira, não somente no nosso Estado, como no Brasil todo, esses casos de atropelamento. Os condutores andam bêbados, atropelam, tiram vidas de jovens, cheio de futuro pela frente. O Alisson era um menino brilhante, com muito futuro, ele só tinha 25 anos, era estudante de faculdade, já se formava, trabalhava na alma. Era um menino que tinha tudo pela frente, teve a vida ceifada. A gente está nesse maldito dia 15 aí, que vê esse cara, está tirando a vida dele, ainda mais ele não tem o que fazer. Está com a vida dele aí intacta, está andando como se não tivesse acontecido. Ele bebe, o final de semana passa na casa dos familiares de Alisson ainda, debochando como se não tivesse acontecido. Continua na hora, a gente quer que as providências cabíveis sejam tomadas nessa situação, porque isso não pode acontecer. Não foi só um acidente simples, isso foi um crime. Ele assumiu o risco quando ele dirigiu o Alcolisado. A gente da família, a gente tem vários vídeos de toda a situação, do carro como ficou, a situação do Alisson, a situação da noiva do Alisson, a situação do carro dele. Ele fugindo, que nem sequer para prestar socorro, ele não fez, ele foi embora como se nada tivesse acontecido. Como se fosse a vida de um passarinho que tivesse tirado, não de um ser humano. Esse caso está sendo julgado pela justiça, como que está? Ele está parado, está parado. Ele é funcionário da SMTT, o pai, a mãe, já tentou procurar a justiça, mas eles só enrolam, enrolam e não estão tomando as providências cabíveis. Vamos conversar aqui com o pai do Alisson. Boa tarde, qual o nome do senhor? Cícero Teodosa. Eu estou aqui para falar porque na lei existe um código e está provado que foi um crime doloso. Não foi um crime culposo. Não foi um crime culposo. Foi um homicídio doloso. Bem provado perante testemunha, porque o criminoso, quem é um criminoso, ele veio em contramão. Pior ainda, pior do que a contramão, sem estar ultrapassando ninguém, com a pista limpa. Ou seja, ele foi para o lado do meu filho, botou por cima, recuou. Nenhum advogado dele pode dizer, ter a cara de dizer que foi um cochilo. Que se fosse um cochilo, ele teria morrido, juro, com o meu filho. Ele bateu no meu filho, voltou para o lugar certo. Nós, graças a desgraça dele, nós ainda estamos aqui, por conta de um caminhão. Que quando viu ele na contramão, tirou também e ele acertando o caminhão. Ou seja, esse cara, se conta solto, esse cara deu nome falso em hospital, todo mundo sabe. Aí quer dizer, cadê o meu filho? Que ninguém sabe, o negócio ficou obscuro aqui, Arapiraca. Ficou obscuro. O meu filho, a jovem, a jovem esposa, ficou lá jogado, à toa. Ele, temos ido ele fugindo do local. Temos líderes fugindo do local. Teve faz acontecido. No inquérito policial, já saiu. Já saiu que ele está embriagado, o laudo médico que ele está embriagado. Está dizendo que ele está em contramão. E por que esse bandido não está na cadeia? Porque ele não está como... Ele tem que entrar no código penal 18, que é homicídio doloso. Está bem provado. O que é que a justiça quer vai para a Arapiraca? Quer apurar mais o quê? Está esperando o advogado dele falar mais o quê? Se ele é um assassino a sangue frio. Ele é um assassino a sangue frio. Bem provado. Até porque não fez socorro à vítima. Fugiu do local. Deu nome em falso em hospital. A justiça, além de tudo, no inquérito policial, foi apurado os casos. Graças a Deus, obrigado, delegado, que foi apurado os casos e está dando... Tem o lado de embriaguez. Está mostrando ele em contramão. Está mostrando a testemunha. Tanto as de condutor de moto, como a do caminhão que foi virado. Ou seja, ele vinha a mais de 150 por hora. Ele não estava cochilando. Que se ele cochilasse para matar meu filho, ele sobrefriar o pezinho para não se acabar com o caminhão. Ele é um bandido a sangue frio. E a família não aceita. Isso aqui não é um começo, não. Porque mais de 500 pessoas estão querendo se juntar. Eu não quero fechar o tempo agora, não. A gente está só começando. Não aceitamos crime culposo. Ele tem que entrar no quadro 18 da lei penal. É, homicídio doloso. Essa é a reivindicação. É a cobrança aqui do pai da vítima, né? Do Alisson. O pessoal está manifestando aqui. A rua, a via está interditada. O pessoal queimando ali madeira, pneus e fazendo essa reivindicação.